Apesar de aparentar muito cansaço e até mesmo uma certa tristeza, Leandro disse aos jornalistas na saída do hospital Johns Hopkins que está se sentindo bem melhor depois da cirurgia para a coleta de material que foi para a biópsia. Ele vai aguardar o resultado dos exames no hotel e só depois volta ao Brasil. O seu retorno, no entanto, só deve ocorrer na semana que vem. Creio que esse fim de semana não vai dar não, porque ainda tem uma consulta na segunda-feira para tirar a ponta, essas coisas. Então, creio que semana que vem, qualquer dia, não sei quando. Você está animado, Leandro? Estou muito animado, bastante, graças a Deus. Correu tudo bem, correu do jeito que a gente imaginava. Deus é grande. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao nosso povo brasileiro que tanto rezou por mim e pode continuar rezando, que nós aqui também estamos rezando, fazendo aquela corrente de oração para que tudo corra bem e para que tudo acabe bem. Muito obrigado. A grande esperança de Leandro era passar o Dia das Mães no Brasil, mas hoje ele ficou sabendo que isso não vai ser possível. De qualquer forma, o cantor garantiu que no ano que vem ele passa o feriado em casa com a família. Cláudio Lessa, CBS Brasil, em Baltimore, Maryland.